Sim, é isso mesmo, eu sou um dragão, mais terrível da escuridão Sim, eu sou indecifrável, sim, eu sou indecifrável Sou o portador da estrela do abismo, o espaço que perdeu seu infinito Meu nome é impronunciável, meu nome é impronunciável Eu especulo que você seja mais um guerreiro ambicioso Que quer roubar o tesouro, que não é meu, é dos anões Que não é meu, é dos anões